E em Rio Preto, a Polícia Militar ganhou reforços. Durante uma cerimônia realizada hoje, a cavalaria foi apresentada e amanhã já começa a atuar na cidade. A cavalaria da Polícia Militar de Rio Preto foi apresentada durante cerimônia no recinto de exposições da cidade. Pelotão, apresentar! A equipe é formada por 12 cavalos e mais 19 policiais especializados. Eles vão atuar em grandes eventos e tem foco no controle de distúrbios e manutenção da ordem. O policiamento montado começa a trabalhar já nesta terça-feira. O policial é colocado num plano superior ao da população, visualmente falando. Então o policial enxerga por cima tudo o que está acontecendo. Isso facilita a prevenção que nós realizamos na Polícia Militar. Então o cavalo, o policial, nessas situações, é primordial para a prevenção da criminalidade. Durante o evento, foi anunciada a criação do nono BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Com isso, o efetivo da PM de Rio Preto vai ganhar um reforço. Tem uma tropa com uma capacitação técnica diferente, por isso que está tendo instrução com instrutores do primeiro batalhão de choque, a rota, do segundo batalhão, Batalhão Chieta, para atuar em ocorrências de alto risco e em apoio ao policiamento ordinário. A previsão é que o BAEP comece a trabalhar no dia 11 de abril. Até lá, os policiais têm 45 dias de treinamento pesado e especializado. O efetivo da Companhia de Ações Especiais, a CAEP, já está recebendo orientações e mais 153 PMs vão chegar de São Paulo para integrar o BAEP de Rio Preto. O treinamento é comandado pela tropa de choque de São Paulo. São cursos de esquadrão antibombas, policiamento ostensivo, incursão e atuação em operações especiais. O objetivo desses policiais é o combate ao crime organizado e eles são uma parcela da Polícia de Elite do Estado. O BAEP não é cimento e tijolo, o BAEP é doutrina. Então é uma tropa antiga, é um aporte bem interessante com a qualificação que o assunto requer. A segurança pública agradece. A Cavalaria e o BAEP foram solicitações da Prefeitura ao Governo do Estado. Com a presença do Rodrigo, lá como vice-governador, e o João Dória, tendo na sua prioridade a segurança e está caminhando nessa direção e nós agradecemos. Estamos aqui para agradecer essa melhoria que efetivamente se dará. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, participou do anúncio. Ressaltou o compromisso com a segurança e falou sobre o reforço na Polícia Civil. Nós temos aí os DEICs regionais já assumidos de compromisso de campanha. E a Polícia Civil está se estruturando para que com novos concursos públicos, com mais efetivos, e o governador está autorizando isso nos próximos meses, nós possamos também instalar esse departamento de investigação em todo o interior de São Paulo.